Graciele volta a passar mal e é hospitalizada. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Gente, olha, essa gravidez de Graciele está dando o que falar. Na verdade, ela só solta alguma coisa de que está passando perrengues, que ela está muito preocupada, mas ela não abre o jogo como nunca abriu com os procedimentos. Todo mundo sabia que Graciele estava fazendo fertilização in vitro porque Zezé é vasectomizado, ela disse que não queria filho, que os embriões dela já estavam mais, os óvulos dela já estavam mais envelhecidos. Tanto que ela disse que ela aconselha as pessoas que mesmo que não queiram filho, que congele uns óvulos, porque o dia de amanhã pode aprontar surpresas, que foi como ela que não queria de jeito nenhum engravidar, para que não falasse que ela estava dando o golpe do baú. Só que, quando ela estava com 38 anos, Zezé, diz ela, isso foi o que ela falou, que Zezé disse para ela que ela tinha que pensar no amanhã, porque depois ela ficava já uma pessoa idosa, sem ter ninguém que tomasse conta, sozinha no mundo, e que ele, quase 20 anos mais velho do que ela. Então, que ela fizesse uma reflexão sobre isso, que ele não, ele tinha os três filhos, mas ela estava sozinha. E aí foi quando ela decidiu engravidar. Todo mundo sempre soube que ela já tinha gasto mais de um milhão e meio em processo de fertilização. Mas se ficava pensando que, ó, ela só falou em três procedimentos. Hoje, nós sabemos que este que ela engravidou foi o sétimo, foi o sétimo. Por isso, a despesa toda, porque é uma coisa caríssima, fertilização in vitro. Aí, ela, inclusive, agora que ela engravidou, que ela falou que esse foi o sétimo, ela contou que duas gra... Ela teve dois que aparentemente deram sinal de que ia dar certo, mas um, o bebê, ficou no lugar errado. Não sei se foi nas trompas, ela não se... não se referiu. Então, ela teve que ir para o hospital fazer a curetagem, que é raspar o útero, limpar para que deixasse pronto para todo o resto de gravidez que estava ali se desenvolvendo, tem que tirar. Aí, teve um outro que ela, esse foi o maior trauma da vida dela. Já tinha coragem, já estava batendo o coraçãozinho, tudo, já estava vendo e deu um problema que ninguém sabe também o que foi, que ela teve que ir para o hospital tirar. Esse foi para tirar. Quando chegou lá, ela disse que passou na frente do berçário e viu várias criancinhas, que aí ela teve uma crise de choro, que ela disse, enquanto as pessoas vêm aqui para receber o seu bebê, eu estou vindo aqui para tirar o que está dentro de mim. Então, ela contou essas coisas como um trauma muito grande na vida dela. Tanto que ela disse que agora ela só anunciaria quando estivesse com três meses e foi o que aconteceu nessa gravidez. Ela anunciou, com três meses, que estava grávida, só que no dia que ela anunciou, Zezé teve um show em Fortaleza, parece, o Maceió, um dos dois. E aí, ela não foi para o show. A noite inteira, ela teve sangramento. Ficou desesperada, ligou para o médico, o médico mandou ela ficar em repouso. Ela foi atendida de urgência em uma clínica lá em Maceió, Fortaleza, que eu não me lembro. E lá foi feita uma outra sonografia. Ela foi detectada que ela está com a placenta muito baixa. Um outro sangramento que ela teve foi no chá revelação das emoções, do corre-corre, do estresse, entendeu? Diz que ela ficou muito chateada com aquele casamento que não era o que ela queria. Ela queria casar, mas não naquele estilo. Não é? E aí, ela, há poucos dias, agora, essa semana, diz que ela voltou a ser hospitalizada. Tudo, ela corre para o hospital com medo, né? Ela está muito preocupada porque a criança não está, ela não está sentindo a criança mexer. Mas diz que o médico disse para ela que é porque ela tem a estrutura da barriga bem formada, que ela não era, não era gorda, porque agora ela já engordou 10 quilos. Aí, ela foi para o hospital. Lá, estava com uma muita dor de cabeça. passou a noite lá com muito enjoo, que ela continua tendo enjoo, e uma indisposição muito grande. Ficou no hospital e, no dia seguinte, ela teve alta. Tanto que ela está querendo que a mãe venha ficar com ela para dar um apoio e dar mais segurança porque ela está muito ansiosa, mas diz que a mãe trabalha como contadora, que não vai poder ficar o tempo todo com ela, que vai se preparar para quando ela tiver criança, que vai ser em janeiro, que é o mês de férias de Zezé, foi quando ela, ano passado, foi para os Estados Unidos. mas a mãe diz que agora só ela se programando para ir, para ir. E aí, o que é que vocês acham desta gravidez dela? Ela tem que se acomodar, mas diz que ela não consegue ficar o tempo todo longe de Zezé porque não confia nele. E aí? Deixa aí o seu comentário. E aí, e aí, e aí,